Hehehehe Ô mãe, eu vou jogar a Supercopa dos Impedidos Será que dá saber se você vai jogar no gol? Mãe, eu tive um pesadelo! Que que foi filho? Eu sonhei que eu vou jogar a Supercopa dos Impedidos na linha! Mas você vai jogar na linha! Ah, é verdade! Ah mãe, mas eu não gosto de jogar na linha! Filho, você esqueceu o que o Fred falou? Que você é o melhor goleiro do Youtube! Eu sou goleiro! Eu não quero goleiro do homem! Mas eu jogo muito mal na linha! Então você precisa treinar! Tá bom, eu vou treinar para ser o melhor! Fechou, vamos lá! Já estou aqui na frente do meu computador E agora nós vamos comprar a chuteira! Vou abrir o site centauro.com E vou pesquisar chuteira de sua site Bom, achei essa chuteira aqui Chuteira de sua site, Nike vai por gripe 15 Parece uma chuteira boa Meu tamanho é o tamanho 41 Então, vou escolher essa chuteira Fechou! A gente já escolheu aqui a nossa chuteira Agora a gente precisa esperar chegar! Bom, estamos aqui na loja da Centauro Já peguei aqui a nossa chuteira Mas agora a gente vai poder ver Se vai ficar bom também Porque assim, para jogar a Supercopa A gente tem que ter uma chuteira Que fique boa no nosso pé Então a vantagem de você comprar no site E vir aqui retirar na loja É que você pode estar experimentando a sua chuteira Aí moleque, vamos experimentar Ficou bom o tamanho, hein? E rapaziada, qualquer compra que você fizer No site da Centauro Use o meu cupom GDC Que está aparecendo aí na tela Que você vai ganhar 10% de desconto Em qualquer produto vendido e entregue por Centauro Eu falei que eu precisava treinar chute Porque meu chute está muito ruim Mas assim Estava pensando o seguinte em casa Bom, treino é treino e jogo é jogo, né? Então eu disse Para que treinar num lugar assim Se eu posso treinar jogando mesmo? Então já estamos aqui com a nossa nova chuteira Agora sim moleque Já estamos com a chuteira no pé Filma ela aí Nós estamos com a camisa do Internacional Você deve estar pensando Capacete você não torce para o Grêmio? Na verdade eu não torço para o Grêmio Mas é porque essa camisa aqui é do Fred A camisa que ele usou há umas duas Supercopas atrás Como eu já estou treinando para a Supercopa Eu já estou aqui com a camisa E eu já sei o nome do time que eu vou jogar Mas eu não posso contar para vocês Porque vocês vão ficar sabendo mais para frente Mas eu trouxe vários Youtubers aqui Para jogar o nosso chute hoje Ó, se liga só Japa 1 Japa 2 Japa 3 Japa 5 Japa 4 Retardado Japa O Nerd Oi gente Mini Japa Japa 9 Lhama Rocha Let's go Sócia do Goleiro de Capacete E o Mini Nerd Goleiro de Capacete Goleiro da Supercopa dos Entendidos Eu não estou entendendo nada O meu colete é preto Aí eu faço assim e ele fica amarelo De que time eu sou? Você é do time preto né? Do time mais novinho Ah eu sou do novinho É, aqui é o time 30+, aqui é a experiência Contra Juventude Juventude É isso, capaça Vambora Hoje é carrinho nos japoneses Não Ah não O que é isso, que é isso Os cara pegou o CNG Capa os caras mano Será o que? É o cara dentro da câmera E o nosso goleiro é o Tucci mano Mas o passe está valorizado né E aí monstro E aí monstro E aí monstro Olha o freestyle Mano os cara contrataram um goleiro profissional de futsal Agora a responsa é sua Mano o cara tem duas vezes a minha altura E é bom Eu sou ruim E não tenho a altura dele Mas pelo menos ele tem câmera dentro do gol Yeah Tá valendo moleque Golaço, 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 golaço É a falha foi minha Eu devia ter dado um carrinho nele Nossos passos são muito fortes Ainda bem que o Nerd tirou o óculos Só que daí ele perde os poderes Foi boa Mano 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 O 3x0 é o placar mais mentiroso do futebol. Perdemos o primeiro jogo, mas não é o primeiro jogo que faz um time, já vi muitas seleções que perde o primeiro jogo da copa e perde o campeonato. Bom, a Supercopa é tudo zoeira, mas aqui eu estou jogando sério, lá eu posso demonstrar acho que um pouco menos do meu futebol. Ah não, uma jogada 5, mano. Não fiz nada, mas agora eu mudei, agora eu estou com a câmera no peito como sempre, quando eu estou com a câmera no peito eu jogo bem. De novo não. Até minha goleira dos caras é profissional. não, vai Tucci! Putz mano, quase. Quase. Tensa Nath, ó. Boa, bola. Boa! Boa, vai, que bom! Ele é fristado, ele! Ai, que bola Vem comigo Ai Machucou as costas Boa, Tucci Boa Boa Vai, cadê lá, cadê lá, cadê lá Passa a semana inteira treinando a jogada, posso chegar no jogo e fazer isso Vem, meu goleiro, eita, fila Boa Olha essa jogada aqui, é do futsal, essa daqui Vocês já estão vendo no vídeo, eu tô aqui, ó, sozinho É só tocar e pô, braço Pô, mano, a galera tem que parar de ficar vendo seus vídeos de dribles e começar a ver marcação Você vê a marcação do nosso time? É, tá difícil essa marcação Tá parecendo, sabe o quê? A bomba de combustível do meu carro, mano Marca tudo errado Vou começar a fazer uns de marcação, né Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Falaram marcação, mano, mano Ahahahah! Vamos lá, vamos lá! É! Vai cá, mano! Tomei um drible pra um médico, mano. Boa time! Imagina se eu machuco o médico. Médico não se machuca. É isso. É assim! De novo, de novo, de novo. Josef Martínez. Josef Martínez. Eu acho que tem alguma coisa suspeita nesse jogo. Filma o goleiro. Ele joga de amarelo. Vamos! Gol do Fred, desimpedidos! É o Fred, mano! Agora eu sei que o nosso time não ganha a Supercopa. Porque tem um Fred. Fred e Supercopa não combina. Bateu na sua mão. Bateu na sua mão! Bateu na sua mão! Bateu na sua mão! É nossa! É nossa! Você não segura minha mão! Não! 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 Calca a mão em baixo! Não, chama o bar, por favor. Perdemos mais um. Não sei se perdemos. Acho que empatou. Empatou! E eu consegui fazer mais um gol. Umidade é o nome dele! Vira o jogo! Puta! Ah, goleiro chato, mano! Quem chamou, velho! Agora eu sei porque o Santos vai ser rebaixado. Porque não tem um CNGK no gol. Vamos! Comecei a segurar aqui atrás. E o Fred tá aguentando tudo lá na frente. E colocou a bola pra dentro. O Fred tá aguentando tudo lá na frente. Não! Fala! Fala! Como é? Fala! 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 Boa, mano. Boa, mano. Agora, cara. Como é que eu olhei, viu? Caralho! 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 Meu Deus! Meu Deus! Caralho! 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 Caralho, caralho! Caralho! Bom! Essa é um passe! Boa! Ah, eu não vi o Greg, mano Mas o goleiro é bom Nossa, que doideira foi o vídeo de hoje Capacete na linha Fiz dois gols ainda Mas eu preciso muito melhorar Como eu não sou atacante, eu sou goleiro Eu preciso da ajuda de vocês Nos comentários Me dando dicas Me dando motivação nos comentários Para na Supercopa Desimpedidos Eu consegui o melhor E o meu objetivo lá é fazer um gol Fechou? Então esse foi o vídeo Deixa o like, se inscreva no canal O nosso jogo empatou e foi para os pênaltis Então os pênaltis vai ter lá no meu canal 2 Goleiro sem capacete Que é o primeiro link aqui na descrição Fechou? É isso, valeu, falou e tchau